Música Armação de jogo de Petros, Ralf bota a bola pra dentro da área, subiu o Guerreiro, ali o toque do Romero! Gol! Malcom, a cobrança curta pro Edilson, ele bate bem, bateu o Edilson! Gol! Solve o Coríntios, que eu acho! Tá gente, Romero recebeu na direita, olha a chance do gol! Gol! Aí a cobrança de escateio! Romero, gol! Gol do Corinthians! E vai partindo o time do Corinthians com o Romero, vai chegar em situação boa, pra dominar, olhar, cruzar e o desvio! O Corinthians nunca foi de fazer aquilo, de dar chutão, de procurar, opa! Olha o passo errado, o Romero botou na frente! Gol! O do Corinthians! Canhotinha na bola, levantou pra área, tem o toque do Danilo, desvinho! Romero! Gol! Seguiu, o Romero ficou impedido, o Elinha chegou em posição legal, aí o Romero bateu pro gol! Gol! Continua! Olha o Edilson! Vai avançando bem o Edilson, dá até pra bater, ele bate! Gol! 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 Rebattamento do Danilo, Romero bateu! Bola do André, chegou, bateu! Gol! O sexto abriu o placar, o sexto mora o Mineiro, foi travado o Romero, entrou, brincou, bateu! Romero! Rodriguinho, gol agora pro Romero, botou na frente, tentou o corte lindo, a dança que ganhou! Hoje tá 5 a 0, e o Corintas tenta o sexto, e o 2 a 2 a 2! Onde recebeu do Giovanna Augusto, põe a bola à frente pra Luciano, tira do goleiro, vem pra Romero! Gol! Só nesses jogos, 11 gols, cobrança do escapeio, o toque de cabeça, posição legal! Marquinhos Gabriel, a tentativa do toque de cabeça! Marquinhos, bola lançada pro Romero, na chance do quarto, bateu pro gol! Por dentro, pé direito, na porcada, Romero! Gol! Marquinhos, olha que boa bola pro Guilherme, tocou pro Romero! O Diego Humberto, o Jalson mete na frente, o Romero bateu! Então pro Marana, cruzamento por baixo, olha o gol, Romero! Gol! Gol! Feio, fez o corte, boa bola pro Jalson, enfiado de bola pro Romero, olha a batida, aranha, voltou o Romero! Gol! Romero! De parte, Fagner, chega ali o João pra desviar, aparece Romero e é Red! Gol! O Cleiton, o Cleiton entrou e fez dois gols, olha o Romero aí, olha o Romero aí, olha o Romero aí, chegou na cara do gol! Gol! Atenção, tá todo mundo querendo pegar na bola, tá gostoso de jogar. E vem o time do Corinthians com o Marana, tocou boa bola pro chute cruzado do Romero! E vem do Rodriguinho na sobra, o gol de Romero! Gol! Do Corinthians! Cruzamento ali, uma bola pro, olha a sobra de bola pro Camacho na grandeira, rolou pro Romero a batida! Gol! Recebeu o Jadson, passou o Romero, Jadson, pro Romero, na cara do gol, na cara do gol, uma, duas, pra rede! Gol! É do Corinthians! Sid Clay no cruzamento, a bola vai passando o Romero! Gol! De novo o Mantuan, criou espaço, invadiu a grande área, trouxe pro lado direito, lá vem cruzamento, o Romero! Silêncio, olha o Corinthians, com o Romero! Romero! Gol! Gol do Corinthians! Tão de cabeça, pra bater, enfiou o Romero, saiu o goleiro, bateu! Gol! Na sul-americana, olha o Danilo! Limpo, pé direito! E no rebote, um gol! Todo mundo praticamente no campo de defesa, bateu na trave! No rebote de novo, Romero! Gol! Gol! De primeira, ela pra dentro da área, pintou a chance de um empate com o Jadson, saiu no abandono ali, Martins Silva, Romero! Gol! Gente, o Pedrinho vai sair no espaço vazio, ele cruza! Gol! Shake! A defesa parou! Romero na cara do gol, saiu pra fazer mais um! Gol! Tudo zerado, é jogo de ida! Vem Pedrinho, levou a frente, tocou no meio, Romero! Gol! Ele trouxe por dentro, o Romero se antecipa, a defesa da mole, firme, pro fundo do gol! Romero, camisa 11... 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 Obrigado.